Vamos à partida, tudo pronto? A atenção, foi dada a partida, pulou com atraso, Ascot. Pacific Trade junto aos paus, Peck and Pie. Peck and Pie tem a ponta lá para fora, Crowell com intuito campeão pelo meio. Intuito campeão pelo meio, passou para a segunda, avança para fora, tenta a primeira colocação por dentro. Peck and Pie tem ao seu lado, intuito campeão, Crowell em terceiro e em quarto lá para fora, José Inácio. Em quinto, Pacific Trade, em sexto, aberto Aquarius, em penúltimo de vago. Último, Ascot, vão descendo a grande curva, Peck and Pie, intuito campeão, perfeitamente emparelhados. Cabeça a cabeça, Crowell em terceiro, em quarto lá para fora, José Inácio, em quinta, Aquarius. Pacific Trade, acorde em sexto, três e quatro, de vago, penúltimo, último Ascot. Vamos passando da primeira para a segunda, metral da grande curva. O intuito campeão vai sacando o corpo inteiro, Crowell, de golpe, tomou-se fundo, José Inácio com Aquarius. Basso vai lutar pela terceira, aqui em quinto vai se atrasando, Peck and Pie. Pacific Trade, em sexto, Ascot, em sétimo, de vago, oitavo. Vamos torno da curva, chegada, vai entrando pela rédea final, Crowell. E intuito campeão com Aquarius, o joga cá por fora, tranquilo, em terceiro. Em quarto, lá para o dentro, José Inácio, em frente a Gerard, Crowell e Aquarius. Crowell tem pequena vantagem, Aquarius avança, José Inácio procura uma passagem lá para o dentro. Intuito campeão vai voltando e Peck and Pie também. Pare o bom, a 300 do vencedor, Crowell tem pequena vantagem, intuito campeão com Peck and Pie, agora com passagem avançando, a 300 do vencedor. Lá para o dentro, Crowell, intuito campeão, vai voltando juntinho à Serra Quintena. Intuito campeão volta a tentar a primeira. Crowell, intuito campeão, voltou a dominar. Ele vai livrando o cabeça, pescoço, cruza a faixa final. Intuito campeão, Crowell, José Inácio, Peck and Pie, Pacific Trader. Aquarius, Ascot, até Givago, vamos aguardar o placar.